Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ana Clara, tá? Nosso canal é o The Link, o YouTube, que era o The Link Filmoraes, tá gente? Eu agradeço muito por vocês terem ajudado o nosso canal, tá? De 16 inscritos, terem nos ajudado, gente, a gente já tá em 400 e alguma coisa, tá gente? Tá nos ajudando, gente, e eu queria dar um beijo pra vocês, pra todos vocês que me assistem, tá? Todos os vídeos, tá? Eu obrigado mesmo, gente, por ajudar o nosso canal, e eu deixo um coraçãozinho pra vocês, tá? Então, eu vou fazer um cover, tá? De Estela, Laura, eu sou muito fã dela, né? A música Descansa, eu vou contar essa música, fazer o cover, tá gente? Então, de assistir esse vídeo, se inscreva aqui embaixo e deixa o seu like, bem grandão, tá gente? Pra nos ajudar, tá? E um beijo pra vocês e vamos lá pra a música! E um beijo pra vocês, tá gente? Tá se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu que dou a vida, sou eu que tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa desconfiar E descansa Descansa Quem te prometeu, garante Descansa Descansa É de mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou te conto agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu que dou a vida Sou eu que tira a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu que tira a vida Sou eu que faço Quem é o homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa desconfiar Você precisa desconfiar E descansar Descansa Quem te prometeu, garante Descansa É de mal não é pra morte Descansa 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 Agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou o deudante da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono da noite de choro E também das manhãs de alegria Eu sou dono de tudo Eu sou Eu sou dono de tudo Eu sou Descansa Eu sou Eu sei que é o meu Deus Durante Eu 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 Tua vitória Só precisa Descansar Descansa Eu sei que eu me quero Estar em ti Descansa Só estou tocando Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Já precisas Descansa Meu filho Descansa Descansa Só desconfiarei em mim Então foi isso, galerinha do YouTube Então foi isso Não se esqueça, gente Se inscreva, tá? E deixa o seu like, gente É uma... Chega a meta de 20 vilizações, tá? Deste vídeo aqui, tá, gente? Então, um beijo pra vocês e tchau! Tchau! Tchau!